Todo santo dia, pois todo dia santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ser os seus cuidados Isso aí Vem me regar, mãe 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 Aspiral do Regno Pelourinho Ando sobre a terra Mas vivo sobre o sol Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar 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 Obrigada, obrigada, meu amor Acho que em todo ritmo O que mais inspira a liberdade no coração da luta Parabéns de papel Obrigada, banda Boa noite Até a próxima Obrigada! E a vibração para a gente vai para a Bíblia